Fala galera, eu sou o João Marcos Carneiro e esse daqui é o podcast do canal Cultura Pop e Cia. No nosso programa de hoje a gente vai discutir qual que é o melhor Homem-Aranha, se é que há um melhor do que o outro. Será que tudo não é só questão de preferência? Eu prefiro um, você prefere o outro e sem brigas? E pra ajudar nessa conversa aqui a gente tem o próprio Andrew Garfield. Tá bom, tá bom, eu sei, ainda não chegamos ao ponto de ter o Andrew aqui conosco. Mas a gente tem o Spidey Nerd que sempre nos vídeos dele do YouTube ele tá sempre vestido ou de Andrew ou de Miles Morales. Tudo bem aí ou Spidey? Eu quero saber quem que é a pessoa embaixo dessa máscara, eu vou descobrir. Isso, isso é impossível, isso é impossível. O Tom já mostrou que tem que ter identidade secreta. A gente já viu em quadrinho, agora a gente viu em filme, tem que ter uma identidade secreta. Bom, bora falar de qual que é o melhor. E assim, eu sei que o seu é o Toby, o meu não precisa nem falar. Tá na cara. Então pode ter alguma treta aqui de quem que é o melhor. Entendi. É, eu acho legal já deixar as cartas na mesa, né, de que tipo, pra mim o melhor, o meu favorito é o Toby e o seu é o Andrew. Pra que fique muito claro o ponto em que a gente vai chegar e de que muito dificilmente a gente vai chegar a alguma conclusão. Mas é um debate muito legal que eu já convido, inclusive, o pessoal de casa que nos assiste ou nos escuta pra deixar nos comentários qual que é o seu preferido ou, às vezes, algum ponto que você acha um melhor do que o outro e por aí vai. Porque eu acho muito difícil a gente chegar assim e falar, não, esse daqui é melhor em tudo, né? Eu acho que cada um tem um ponto e tal, mas vamos aos poucos aqui. Eu queria tentar entender, assim, pra começar, pra mim, eu acho que a maioria das pessoas acha o melhor aquele que ele assistia quando era mais novo. Então, eu cresci vendo o cara dos gibis, o cara da animação dos anos 90 que eu gostava muito de assistir também, como o Tobey Maguire transformando aquilo em realidade, transformando aquela figura em carne e osso, em alguém de carne e osso. E não sei quantos anos você tem, não sei se faz parte da sua ideia revelar, pelo menos, a idade, mas pra gente entender se isso faz sentido ou não. Se você cresceu assistindo os filmes do Andrew e só depois viu os do Tobey e, provavelmente, as futuras gerações vão gostar mais do Tom. Não sei. E aí, o que você consegue divulgar? Bom, você falou uma coisa que é muito interessante, que é sobre animação. Assim, o meu Homem-Aranha favorito é a do Andrew e a animação que eu mais assisti, não foi dos anos 90, e sim, a de 2008, Espetacular Homem-Aranha. Eu acho muito boa também. Muito boa. E se você comparar as duas versões, chega a ser muito parecida com a do Andrew e a do Espetacular Homem-Aranha. E se você comparar os anos 90 com a do Tobey, também é muito parecida. Sim. Então, acho que as animações têm uma forte influência aí nisso. E também a idade, com toda certeza, se você pergunta pra alguém hoje em dia, dessa geração atual, qual que é o Homem-Aranha favorito, é o Tom Holland. Não importa que Homem-Aranha 2, do Tobey, foi um filme fantástico, com um desenvolvimento gigante, não importa. É o Tom Holland. Exatamente, que vem das memórias da infância, né? Porque quando você fala de infância, é muito difícil você querer brigar com alguém por causa de alguma coisa que ela gostava quando ela era criança. Então, é realmente uma discussão que não tem uma resposta. Porque, independente, eu vejo que há muitos erros no Homem-Aranha do Tobey, principalmente, vamos dizer, acho que a idade talvez seja do Tobey com relação ao Homem-Aranha original, né? Eu acho que é o principal diferencial, assim, né? Que não tem a ver com os padrinhos. Mas não é por isso que eu vou falar, ah, não, é uma porcaria, chega, tchau. Eu acho que dos três, o Tobey é o que tem uma atuação menos melhor. Dos três, eu acho que o do Andrew é o melhor ator. O Tom também é um ótimo ator, né? A gente viu, assim, as atuações de ele se volta pra casa. Só que o Tobey, pra mim, entre os três, ele é o menos, sabe? Sim, eu concordo, eu concordo. Também, assim, você pega ele hoje, né? Ele não tava atuando, né? Ele, tipo, ele faz, mas não é um negócio da vida dele. O Andrew, você vê que se você der um contrato vitalício pra ele, ele assina hoje e faz um filme a cada ano, com certeza. Se os outros contratam. Eu acho que o Andrew, talvez ele é o ator mais fã que tem do Homem-Aranha. Com certeza. Antes de iniciar o Homem-Aranha, tem aquele famoso vídeo de uma Comic-Con, porque ele tava fantasiado de Homem-Aranha. Dei falar como que o Homem-Aranha inspirou ele, como que ajudou na vida dele, na que o Stan falava. Então ele é o maior fã que tem dos atores. Exatamente. E eu acho que isso ajuda muito a ser o personagem. Eu achei que isso ficou, assim, mais evidente agora, em No Way Home, né? Sem volta pra casa. Você via que era como se a gente, que é fã do personagem também, estivesse lá interpretando. Então, a gente... Todo mundo se sentiu representado por ele ali. E todo mundo passou a gostar mais dele por causa desse filme. É o meu caso também. Eu achava ele muito legal, mas eu acho que os filmes dele, as histórias, atrapalhavam um pouco. Mas, por exemplo, eu adoro o filme do Electro, que a maioria não gosta. Eu prefiro até o filme do Electro do que o primeiro filme do Lagarto. Não sei se você também. Eu também prefiro o segundo filme. E uma coisa que você disse sobre o Tobe, que esse aqui não tava ali tão à vontade e tal. Eu acho que talvez, será que não tenha sido por conta do seu terceiro filme? Que foi um fiasco. Ele não queria, talvez, tanto estar ali por conta do seu terceiro filme. Que sua história não teve um desfecho. E daí, tava daquele jeito. Por conta do seu terceiro filme, de como ele foi. Você fez agora em No Way Home. Sim, em agora. Eu acho que, assim... Pelo que a gente tem visto nesses bastidores aí, que já tão vazando, né? Que vai tá no Blu-ray, que ainda não saiu oficialmente. Ele sempre esteve aberto pra voltar. Ele sempre respeitou o personagem. Ele gosta do personagem também. Mas eu acho que é o estilo do cara. Você vê que ele é mais quietão. Ele é mais na dele. Ele não gosta muito desses holofotes. Quando tem muita gente em cima dele, ele xinga mesmo os paparazzis. É o jeito do cara. Ele é mais na dele. Ele não gosta desse negócio de ficar tirando foto e tal. Então eu acho que tem um pouco a ver, sim. Mas realmente, ele é o que parecia mais desanimado ali em tela. Mas acho que é o estilão dele. E o estilão do aranha dele já, né? Na fase final, vai, entre aspas, de carreira. Tendo uma vida ali, talvez, já mais de boa com a Mary Jane. Não se envolvendo tanto. Talvez já pra ter uma filha. Enfim, então eu acho que ele também interpretou o personagem que era o aranha dele nessa época. Já que ele não sai ali do terceiro filme pra cá. Não, ele sai, tipo, dos dias de hoje. Com quarenta e poucos anos, né? Bem mais velho mesmo. Então eu também acho que tem um pouco disso. Tanto que, nesse terceiro filme, né? O Andrew e o Tobe ajudam muito no roteiro. Na parte deles. E o Tobe não quis que envolvesse o seu universo como... Falar que ele tem uma filha. Diferente do Andrew, que teve todo um desenvolvimento em nenhum filme dele. O Tobe não. Ele falou, ah, não, sabe? Se tiver alguma outra coisa, quem sabe? Mas, nesse filme, não. Aham. O máximo que ele fala, né? Ah, eu e a Mary Jane, a gente tá fazendo acontecer alguma coisa assim. É complicado, mas a gente vai acontecer. E o Andrew não. Ele fala que foi difícil voltar. Que ele ficou mais amargurado. Mais violento. E a gente queria ver isso, né? A parte do amargurado e tal, a gente viu no finalzinho do filme, né? Que ele deu uma subida, né? E ele voltou ali pra enfrentar o rumo. E a história acabou ali. Mas, mesmo assim, a gente quer muito ver. Temos aí o filme do Morbill se aproximando com quem sabe. Tanto que... Muita gente acha que o pensamento do Andrew acabou mudando lá no final do filme. Na luta contra o duende ainda. Só que eu acho que não. Porque, assim, quando o Tom tá quase matando o Andy Verde, o Andrew não faz nada. Quem faz é o Toby. Os dois se olham e o Andy, tipo, ficaria ali. É, eu acho que foi... Tipo, no roteiro, né? Foi o escolhido pra ir lá o Toby porque era o vilão dele. E ele não teve a revanche que a gente queria. Teve até saiu nos bastidores umas fotos, né? Que ele podia ter. E não sei o que aconteceu. Eles tiraram aquela cena que tinha que ter. Ia ser muito boa. Pô, eu amei a cena dele encontrando ali o Octopus, os dois conversando. Aquilo, pra mim, foi, tipo, a melhor cena do filme. Porque eu amo aquele filme. Eu amo o Octopus. Fazendo referência ao segundo filme lá, quando o Otto fala como você tá. Ele tentando ser melhor. Nossa, cara. Essa cena, ela é de outro mundo, assim. Enfim. Mas eu acho que tem um pouco disso tudo aí que a gente tá falando. E até agora a gente não entrou em discussão, olha só. Estamos contornando, de certa forma. Porque eu acho que nem tem, eu acho muito idiota essa discussão. Não, o Tobin é melhor, o Enfim é melhor, o Tom é melhor. É o melhor pra mim. É o melhor pra mim. Não tem nenhum que seja horrível, né? Igual a gente pega os Batmans antigos. Tem uns ali que são horríveis. E alguém me falar que aquele é o melhor, aí sim vai ter briga. Mas aquele lá que tem aquela dublagem ótima, do Senhor Gelo, eu acho muito engraçado. Aquilo lá é ótimo. Mas aqui tem uns centros altos aqui e ali, mas são todos bons, né? É a mesma coisa de Marvel e DC. As duas tem coisas ótimas, as duas também tem coisas ruins. E ficar discutindo é a pior coisa que tem. Então, o legal é isso, essa conversa, tipo, achar as coisas boas. Só de falar o que aquele personagem, aquele ator quis trazer. Aquele diretor, qual que era a visão. E pra entrar nessa parte de visão, o que você achou do Tom Ronald? Assim, desde o começo. Não quero saber desse notinho que todo mundo adorou, desde o começo. É, eu acho um ponto positivo, igual eu achei agora no Batman, por exemplo, nesse do Robert Pattinson, onde, por exemplo, lá eles não mostram a origem. Então, do Batman, mostra a origem e a morte dos pais dele, que todo mundo já sabe. É discutido dentro do filme, é importante dentro do filme, mas não mostra. Então, você não precisa mostrar a aranha picando, todo mundo já sabe o que aconteceu. Você pode dar uma versão um pouco diferente, mas a história é basicamente a mesma. Ele tá lá no laboratório, é picado pela aranha, começa a subir pelas paredes e beleza. Então, isso a gente já viu no filme do Toby e no filme do Andrew, nas revistas, em quadrinhos, nos desenhos, todo mundo já sabe. E quem não sabe também, pergunta pra alguém, vai pesquisar e tá muito fácil de achar também. Então, esse é um ponto positivo. Mas aí, depois, pra adicionar ele no UCM e pra tentar relacionar ele com alguém ali dentro e o escolhido foi o Homem de Ferro, aí se criou um negócio do Menino de Ferro, né? Essas coisas aí. O Robin de Ferro. Também. Aí, o Sr. Stark, o Sr. Stark. Então, isso não foi legal. Eu também não sou muito fã dos filmes dele individuais. Do Abutre, eu gosto muito do Abutre. Muito bom. O Abutre, um ótimo filme. O Michael Keaton é sensacional. Aquela cena lá do final, em que ele vai deixar o Peter lá no baile, ele deixa o Peter ali no baile, no carro, do sinal de trânsito, e quando ele vai conversar com o Peter, né? Ele já percebeu que o Peter Aranha, ele só pega a arma ali, deixa escondido e começa a conversar com ele. É um muito bom. Aham, sim. Mas o filme em si, eu acho meio fraco. E tem o Shocker ali também no filme, né? Mas, enfim... Esqueci, eu acho que ninguém lembra dele. É, é. Eu tenho um boneco aqui. Aqui, ó, tem aqui em cima. Tem o Abutre. Não sei se dá tanto pra ver, não. Aham. Tem o Abutre. E tem o Shocker aqui também. Ai, caralho. E o Shocker. Tá meio escuro aqui, mas tá dando pra ver. E, assim... Já o filme do Mistério, eu gosto do filme do Mistério, eu gosto do Mistério, e apesar da maioria também não gostar. Eu tenho um gosto meio esquisito, porque, igual eu falei, né? O pessoal gosta mais do primeiro do Andrew do que do filme do Electro. Aí aqui eu gosto mais do filme do Mistério do que do outro. Eu acho que os efeitos especiais daquele filme. Aqui são dois filmes muito bonitos, visualmente. Nossa, efeito especial daquele filme, aquelas ilusões do Mistério. Nossa Senhora, aquilo é sensacional. Ah, a primeira vez que o Aranha luta contra o Mistério, que tem tantas ilusões, vários Homens da Aranha pra cima dele, aquele Homem de Ferro saindo do túmulo dele. Muito bom. A Mary Jane caindo lá, né? A Mary Jane, no caso. E sobre o Tom, eu no começo também não gostava tanto. Eu adorei quando ele foi sem Guerra Civil. Um ponto positivo gigante é ele com os outros heróis. Sim. Pra mim, vê-lo, né? Com os outros, muito, muito bom. Eu ia chegar aí, de falar, de ver ele num filme de Vingadores ali, indo pro espaço. Eu acho isso muito legal. Porque, tipo, ele é um adolescente, fã de cultura pop. E ele agora, com o autor estranho, também muito top, né? Porque o autor estranho também é um outro baita personagem. Sabe, tipo, quem é nerd e tal, você vê ele ali. É muito bom, porque ele tá no espaço, daí qual a solução que ele acha? Ele assistiu o filme Alien. Então, ele explode ali o negócio e sai. Então, é muito bom ver isso. Só que, depois de um tempo, né? Primeiro, depois desse terceiro filme, eu entendi qual era a proposta, sabe? As pessoas pensam, ah, o universo do Tobe. Sabe, tipo, é totalmente diferente. Existem Vingadores nesse universo. Tecnologia, mais. Vingadores? A gente tem Vingadores, é uma banda? A gente tem que se basear nesse universo, sabe? No dele não existia, não tinha como acontecer isso. Só que aqui é um universo totalmente diferente. Então, eu acho que tinha que entender essa proposta. Sim. Eu acho que agora, de fato, com aquela roupa maravilhosa, que não deu pra ver perfeitamente, mas vai ser muito top. E ele ali sozinho. Ele vai ter que trabalhar. Eles vão ter que botar o cara pra trabalhar com o Jameson. Agora, eu acho que vai pegar. Eu só acho muito triste, entre aspas, né? Toda hora o Tom Holland, ele fala, ah, não sei se eu vou conseguir, por quanto tempo, né? Acho que ele é o oposto do Andrew. Igual eu falei, se você der um contrato vitalício com o Andrew, ele assina hoje, ele vai fazer o personagem até ele poder fazer. O Tom, ele já dá indícios. Pode ser um jogo também, né? Pra tentar valorizarem ele e darem mais dinheiro pra ele. E ele deve ter aprendido bem isso com o Robert Downey Jr. Mas eu não acho que seja isso, não. Eu acho, ele me aparenta realmente ter a vontade de não ficar preso nisso pra sempre. Mas, tanto que o próprio Tom... E de tentar algo diferente de um tempo, daqui a algum tempo. O próprio Tom, ele vai dar uma pausa na carreira. Não sei o que é um tempo que ele vai dar uma pausa. Pra voltar a fazer os esportes que ele gostava. É algo que ele não pode mais fazer. Ele diz que ele quer começar novos hobbies. Talvez até começar uma família. Então, ele vai dar uma pausa. Sim. Mas já tem filme novo confirmado aí, hein? Pelo amor de Deus. Tem filme novo. Não pode demorar muito, não. Porque a Sony não vai dar conta de se buraco aqueles filmes solo daqueles personagens deles, não. Sim. Uma coisa que eu queria falar é... Eu queira muito a miserença em ser Peter. Tipo, começar uma franquia nova do Miguel Rara. Sim. Imagina aquele universo cyberpunk no cinema. Acho que o mais tem chance em live action é o Miles. E eu acho que vai acabar acontecendo... Talvez dentro do UCM mesmo pra substituir o Tom. Ou os dois juntos, numa primeira vez, pra depois fazer uma passagem de bastão. Você não acha que o mais do desenho pode vir? Ah, acho que do desenho... Porque, assim, a gente viu no primeiro teaser que teve que a cada realidade o mais fica adequado pra aquela realidade. Se ele vir pra uma realidade live action, ele vai ficar com live action. É, e tem o rumor do filho do Will Smith, né? Uhum. O Will Smith falou esses dias sobre isso. E o próprio diretor da Aninha Versa disse que faz parte do Multiverso, tudo. Sim. É, não sei se eles trariam o mesmo. Por exemplo, pra fazer uma relação. O Doutor Estranho Supremo, lá que vai aparecer no Doutor Estranho Multiverso da Loucura, é parecido, mas não é o mesmo de What If, pegando a animação aí. A Captain Carter, se aparecer fazendo parte dos Illuminati, eu também não acredito que seja a mesma. Acho que pode ser uma... muito semelhante. Só fazendo uma relação. O Doutor Estranho, de fato, me parece que não vai ser o mesmo, porque lá a realidade dele já tava toda destruída, e no filme ele vai ter pelo menos ali o sangue de Santoro inteiro. Isso. Então, nisso já não faz sentido. A Captain Carter pode ser que seja a mesma, pode ser que não, mas eles também não vão falar, olha, eu sou a Captain Carter de What If. Óbvio que não. Quem assistiu vai saber. É, quem assistiu vai falar, ah, acho que é mesmo e tal, né? É que eu gostaria do desenho, porque assim, já foi mostrado a origem, já tá bem desenvolvido, a gente vai ter o segundo filme agora, ano que vem vai ter o terceiro, então já tá muito desenvolvido. Aham, é uma vantagem. É inegável. Acho que vou ter que ligar a luz aqui, que tá meio escuro, né? Aí, iluminação do dia estragou o meu cenário, mas tudo bem. Mas, continuando. Uniforme, eu queria debater alguns assuntos específicos. Qual dos uniformes você curte mais? Os do Andrew, do Toby, do Tom? Agora, tinha o meu preferido, que é esse, o do TASM 2. O do TASM 2. Eu, se você quiser, até pego o traje pra mostrar. Aham. E, só que agora, o do Tom, assim, também tá um dos meus preferidos. Não sei se ele tá em primeiro ou segundo. Eu queria saber mais, né, do Tom, mas eu acho que vai ser top. Porque foi inspirado em todos, né? A gente tanto vê nos récitos que foi inspirado. Pegou um pouquinho de cada, né? Então, ficou muito bonito. E, eu acho que só aranha da frente, talvez eu não tenha gostado tanto. Aham. Mas, tirando isso, eu gostei bastante do traje. E, assim, tinha que ver em ação. E eu espero que não usem tanto CGI, sabe? É. Porque, tipo, em D.O.T.A.L.A.R. É lindo quando não tem CGI no traje, sabe? Homem-Aranha parado, andando. Só que até quando tem CGI no traje, parece um boneco. Uhum. Sim. Então, eu acho que tem que melhorar isso, sabe? Ver esses pontos que os Santos falavam mal e melhorar. Exatamente. É, assim, eu não tenho um uniforme preferido, não. Porque, sei lá. Eu acho que só os do Tom, assim, que fogem um pouquinho, né? Do primeiro e do segundo filme. Mas, também, não desgosta, assim, e tal. Esse preto aqui, desse último filme, foi um negócio só, realmente, pra vender brinquedo, né? Porque virou o uniforme do avesso. A gente ficou criando teorias. É, usou uma vez ali. Usou só pra enfrentar o Electro, ali, no começo do filme, né? No marketing, falava uma coisa que, assim, mentiu, ao mesmo tempo não mentiu. Que falava que esse uniforme ia ter algo, assim, místico. E a gente pensou, será que ele vai usar esse uniforme pra viajar, né? Entre os universos? Sim. Não, o místico era ali um negocinho pra prender os vilões. Sim. Não mentiu. Só que a gente trouxe a teoria. Aham, aham. Vamos falar agora da teia, né? Que nós temos no próprio filme, foram feitas algumas brincadeiras, né? A teia orgânica, do Toby, e a teia do atirador. Que é a teia clássica dos quadrinhos, né? O Homem-Aranha, ele faz o atirador de teias. Eu só fico pensando uma coisa. Já que o cara foi picado pela aranha, não era mais, vamos dizer, verdadeiro? O cara já começou a produzir as próprias teias? Tô de deixar isso. Então, apesar de não ser o fiel, e a gente, você geralmente vai pro lado, ah, isso aqui é mais fiel, então é o melhor. Mas, é uma visão nova que faz muito sentido. Tipo, foi picado pela aranha, ele já sobe pelas paredes, então por que ele não pode produzir a teia? Aham. E o Sunrise, né, quando ele tava fazendo, ele disse por que ele não teve o lançador que a E tem 15 anos, por mais que ele é inteligente, ele não vai saber triar o lançador de teia. Numa história real, né? Sim, que era mais ou menos a proposta. Não dá pra acreditar, né? E, assim, se você tá impressionado esse pensamento de cair, já sobe nas paredes, já tem super força, o que custa ter? É só mais uma coisinha, né, pô? Uhum. Só que eu gosto muito também do lance, dos lançadores, ver os aranhas preparando, né? Tipo, o Tom ali na escola, fazendo uma aula de química. A cena do Andrew eu também gosto bastante. Uhum. Tem aquela do eléctro, que um lançador tá quebrado. Do eléctro, né? E daí ele faz só com um. E daí vai nos dois lugares que tem que solar. Uhum. Sim. Bom, passamos pela teia, pelo uniforme. E agora filmes. Eu quero ver você defender que os filmes do Andrew Garfield são melhores que o do Toby. Começa. Se é que você acha isso também, né? Às vezes não. Olha, Melhor filme do Homem-Aranha de todos. Todo mundo sabe que é o do Toby. Homem-Aranha 2. Olha, nesse momento eu coloco o No Way Home em primeiro lugar, viu? Olha, eu assisti umas duas vezes, então acho que eu ia precisar assistir mais. Não como o melhor filme, realmente, assim, se pegar um filme bem construído, todos os detalhes amarradinhos e tal. Mas é tudo tão mágico assim, sabe? Não entra nem uma questão de filme, mas sim de emocional. Uhum. E você não precisa nem discutir. Ah, o melhor filme é do Toby, é do Andrew, é do Tom. Não, é o que tem os três. Pronto, acabou a discussão. Entendeu? Eu tô num clima paz e amor aqui hoje. Eu não tô querendo brigar. Mas o Toby é o melhor! Vai ver aí. É que o Angel, ele, eu acho que ele podia ter tudo pra ser o melhor, sabe? Ele já tá fazendo ótimos filmes, o ator. Só que, assim, o que faltou realmente foi o roteiro, né? Porque quando a gente vai pesquisar na internet, a gente acha um monte de cena deletada, do primeiro ao do segundo. E que são cenas muito importantes. Tipo, o lagarto com a família dele, sabe? Coisas que iriam motivar ele. Coisas que não tem no filme. Não existe motivação. Mesma coisa com o Electro, sabe? Tipo, o Homem-Aranha não soube o nome dele, ele distribuiu a Thames & Spur. Aham. Exatamente. Sendo que tinha cenas deletadas, envolvendo a família do Electro. Então, algo que ia adicionar muito mais. Ele tinha achado uma mãe ali, né? Mostra a casa dele, mas não mostra, né? A mãe dele odiava ele desde pequeno. Então, algo que ele tinha que ter alguém, sabe? Por isso que ele tem esse negócio com o Homem-Aranha. E são coisas que seriam muito importantes. Exatamente. Gente, Homem-Aranha 2, ele é, assim, muito bem escrito, muito bem amarrado. A história. O Doutor Octopus com o Alfred Molina é um negócio, assim, inacreditável. Mas você sabia que quase, quase aconteceu uma coisa que poderia ter estragado o filme? O quê? Mary Jane e o Doutor Octopus. Mary Jane e o Doutor Octopus. Sério? Ia ter um triângulo amoroso entre o Doutor Octopus, Mary Jane e Peter. Eu já ouvi essa história. Quase eu ter visto. É surreal, assim. Já basta nos quadrinhos o Octopus casando com a tia May, né? Então, podia ter... Podia acontecer isso. Mas, gente, não ia ser o mesmo filme. É. Mas... É. Aí o Tobi ia ter mesmo que falar. Aguenta aí, Mary Jane. Aguenta. 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 Aqui, Aguenta. Aguenta. Mas... É... O filme é muito bom. O primeiro eu também acho muito bom, sim. William Dufault... O terceiro do Tobi, o que você acha? Então, é... Só pra concluir. É o... Hoje todo mundo ama muito o William Dufault, né? Como doente. Esse filme, realmente, os caras e bocas terem se livrado... A máscara não era um negócio que me incomodava. Tipo, ah, um duende verde que parece Power Ranger. Nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Mas agora eu vejo realmente o que faz a diferença. Não ter a máscara. Porque isso é que dá a expressividade que é o forte do William Dufault. O terceiro filme... Eu, como a criança que assistiu em 2007 com 10 anos de idade... Eu amo o filme. Eu, aquela dancinha é uma das melhores coisas. Eu faço a dancinha. Então, aqui... Uuuuh... Não tem problema. É... Só que, realmente, como filme, ele tem sérios problemas. Pra mim, o que mais me incomoda não é nem a quantidade de vilões... E se você mal desenvolver o Venom, vamos dizer assim. Porque o Homem-Area, eu acho que foi bem desenvolvido. Ele tem o negócio da família, né? Que você falou do... Sim. O lagarto do eléctrico que faltou. O Harry, eu acho que foi construído bem a cada filme. E chega no terceiro filme... Eu gosto muito do James Franco. Ele, infelizmente, não pode voltar que ele tá imerso aí em polêmicos. Mas eu gosto muito dele. É... Eu acho que foi bem construída essa rivalidade dele com o Peter ao longo dos anos. Mas o que mais me incomoda é, como o Peter termina o Homem-Aranha 2, e quando ele começa o Homem-Aranha 3 sem ter se passado um longo período, ele parece um idiota completo, antes de receber o simbionte. Antes disso, ele já tinha beijado a Gwen em praça pública, igual a Mary Jane, acha isso normal, fica lá fazendo graça com a Mary Jane... Ele não encontra a noite e ele finge de burro. Então, assim... Ali ele já estivesse com o simbionte, beleza, tava explicado. Mas não. Aí não sei se isso se perdeu no meio do filme, o que aconteceu. Foi uma bagunça. E se filme é marcado por tanta coincidência? Sim, sim. É pura coincidência. É muito diferente. Tipo, eu vejo todos os dias uma galera, assim, fervorosa, pedindo pra lançar a versão do Sam Raimi desse filme, que é um negócio diferente, assim, bem mais sombrio, o Venom muito mais perigoso e tal. Enfim. Eu adoro esse filme por conta de uma questão emocional, né? O filme é ruim, só que as piadas, tipo, o Peter pegando o Ed falando, você quer paz pra Edric? São mais cenas do... E aí ele foi à igreja, olha só. Ele foi à igreja. Realmente. Não sei se foi a paz que ele queria, mas ganhou uma coisa. Sim, sim. Então, é um filme ruim, só que é tipo de filme ruim que eu gosto. Igual, deixa eu ver algum filme ruim mais do Homem-Aranha, acho que não chega tão no nível do Homem-Aranha 3, só que tem, assim, alguns mais abaixos, tipo Longe de Casa, não é um filme ótimo, filme bem Sessão da Tarde, só que eu gosto. Só que só por conta do final. Entendi. Assim, eu não gosto do primeiro do Andrew. Eu acho que é um filme que demora muito pra passar, de verdade. Sempre que eu faço o meu ranking, esse é o único que eu não tenho dúvida de onde colocar, que é em último lugar. Eu acho que demora muito, muito pra eles resolverem no começo do filme. Demora uma hora, uma hora mesmo, tipo, 40, 50 minutos, pra ele começar a subir a parede, assim. No primeiro do Toby, em 20 minutos a gente já tinha ele picado e a gente já tinha o duende lá com o acidente no laboratório. Então é um filme que se desenvolve muito mais rápido. E essa demora me incomoda. Não que seja um filme que, tipo, ah, eu acho horrível, não vou assistir. Não, se estiver passando na TV, se não tiver nada melhor pra fazer, eu vou assistir o filme, sim. Porque é um filme do meu herói favorito. Não é que nem os filmes do Batman, que são péssimos alguns aí. Que realmente tá bom, assistiu uma vez, tá ótimo. Agora só daqui uns 20 anos. E uma coisa dos filmes do Angel, que eu gosto e desgosto, é o lance dos pais. Eu gosto que tem esse mistério, só que ao mesmo tempo que tudo envolve os pais, daí fica ruim. Aham. Sabe? A aranha por causa dos pais. A aranha. Só foi dar certo conta do Peter por conta do pai dele. Sim. É muita coisa disso. O Lagarto trabalhava com ele, o Norman conhecia os pais dele também. Então eu acho que é, tipo, muita coincidência também. Você coloca ele numa importância muito alta. Sim. Sando que ele não... Aham. É assim, cada diretor, né, cada autor vai dando a sua versão dos fatos, né. Ele pega um negócio que existe e pra não ficar tudo igualzinho, uma cópia, né, ele vai pegando e vai mudando algumas coisas. Então, tipo, o Mark Webb quis fazer isso. Beleza, a Sony deixou, ele foi lá e fez. Ou a Sony mandou ele fazer e ele fez, não sei exatamente. Mas foi feito. E aí faz parte dessas mudanças também. E por mais que o Angel é o meu alguém favorito, eu até que agradeço por não ter tido o quarto o filme, que iria, eu torceria o teu quarto. E por que era no quarto? A Gwen voltaria, voltaria como uma louca. Nossa, o negócio de carnificina. Ia ser a carnificina. Ia ter a cabeça do Norman lá no laboratório. Isso. Eram umas ideias, assim, horrorosas. Ia vir o Aranha Escarlate. E daí ia vir algum outro monstro lá. Ia ter o filme do Cesteto antes. Com a cabeça do Norman. O Cesteto eu acho que seria legal, assim. Eu acho que não tinha chance de dar certo, nem de dar errado. De conta que o Cesteto ia estar na Terra Selvagem. Então, não sei como que seria mais, até que agradeço. Tipo, até o terceiro eu ia querer ver. Mas e os Peter Parkers? Qual que você mais gosta? Também é o Andrew? Não, é o Toby. Ah, é! Até o final aqui do nosso programa ele vai ser convertido. Gente, mas não tem nenhum melhor aqui, não, tá? Aqui só sou eu tentando causar. Faltou, o Toby, porque a gente vê ali o sofrimento dele. Pagando conta. Eu adoro ver a diferença do Homem-Aranha 1 pro Homem-Aranha 2. Porque do 1, o Harry tava pagando apartamento, né? Junto com o Norman. Então, o apartamento era muito bom. E daí chegou o 2, que eu não tava pagando. E daí é porque ele apartamento. Que nem abre a porta direita. Paga o aluguel! Paga o aluguel! Tem que ter isso no tom. Só vai, só vou pagar o aluguel quando consertar a porcaria da porta! Porcaria da porta! Isso é muito bom! Isso é cinema! Cara, no Homem-Aranha 2, que a gente vê toda a vida dele desmoronando. Porque tem o apartamento, o trabalho. E daí vem a Marjane, que vai se casar com outra pessoa. O Harry odeando ele. Ele perde os poderes. Tudo isso junto. Então, essas coisas de Peter é muito boas. Diferente do Andrew. O Jameson também é um diferencial ali, né? Eles terem voltado com o J.K. Simmons. É um ponto muito, muito importante. Diferente do Andrew, que eu nunca vou esquecer, assim, a estilo Charlie Brown Jr. quando ele andando de skate, tocando música de fundo. Se você falar com a música do Charlie Brown, dá muito certo naquele fundo. Realmente. O Peter dele não é tão bom. Por mais que existe todo um lado por trás desse skate, que é ele estar com skate, não porque ele gosta de ir lá de skate, ele estar com skate porque ele estar tentando se encaixar. Alguma coisa nova, né? Uhum. É. Eu acho que eles exploram mais o lado inteligente do Andrew. Sim. Mas a parte da vida de ser um fracasso, a do Toby realmente ganha. E agora vamos ver o Tom Holland, né? Que de fato agora a vida dele virou de cabeça pra baixo. E agora sim ele vai ter a chance de viver uma vida parecida com a do Toby. Vamos ver como que eles vão trabalhar isso daí. já que você tá ali num universo muito mais amplo, com várias outras possibilidades pra ele, além do Jameson. Mas o que seria legal seria que todo mundo goste. Eu acho que não tem ninguém que não goste do J.K. Simmons. Então ter ele ali como Jameson e botar os dois pra trabalharem juntos. Acho que não como fotógrafo, porque o Jameson tem um negócio de... Eu acho que nem se encaixa aí no SEM. Hã? Eu acho que nem se encaixa no SEM. É, mas acho que fazendo algum outro serviço ali envolvendo... No universo de Ultimate, o Aranha editava foto. Editava foto. É uma boa opção. Ou vídeo, né? No caso, já que eles estão no VV ali. Já que o Homem-Aranha tinha canal no YouTube. É verdade. É verdade. Ele pode trabalhar no canal do Clarim Diário, junto com a Bette Branch ali. Mas, realmente... Tem mais algum ponto que você queria levantar aqui sobre os Aranhas? Deixa eu ver. Eu peguei algumas coisas aqui que eu me lembrei, né? Que são muito marcantes. Os filmes, a teia, o uniforme. Os próprios Peter Parker. Só uma coisa pra encerrar. Par romântico. Ah, claro. Eu gosto muito da Mary Jane. Mas não tem como. Por isso que temos aqui no meu cenário. No meu cenário temos... Na hora que eu estava selecionando as fotos pra colocar aqui atrás. Eu peguei, né? Não dá pra ver direito aqui. Quem tá ouvindo aí no podcast vai se ferrar agora. Mas tem aqui os três ali no meio, né? Aí, o Tom, o Toby e o Andrew. Tá tendo um reflexo horrível aqui. Mas... Aí eu fui pegar as fotos e eu tava escolhendo as fotos. E tinha que ser uma foto em alta resolução, né? Porque na hora que eu ampliasse, botasse desse tamanho, ia dar muito trabalho. E ia ficar horrível, né? E aí, na hora que eu vi essa foto, eu falei... Não, tem que ser essa. Tem que ser essa. Porque é muito marcante. E... Eu acho que tem um fator que trabalha a favor dos dois naquele filme. Naquele filme, naqueles filmes, é que eles namoravam na época. Acho que esse é um ponto que a gente não pode descartar que favorecia. Mas, por exemplo, muita gente reclama da Mary Jane, da Thirsten Dunst. Pô, pra mim é muito bom. Muito bom. Antes eu dar o meu ponto, eu só quero falar de todos esses quadros. Isso aqui mais tem chance de cair. Por quê? Porque é da Gwen. E pode quebrar. Tá parecendo uma piada lá do canal PeeWeeels, cara. Qual que é a bebida que a Gwen mais gosta? Batilha de coco. Que horror. Ai, ai. Pobre, Gwen. Não, isso aqui vai virar um recorte. Vou ter que recortar esse trecho aqui. Vai pro meu Instagram. Que coisa feia. Jesus. Ele diz que gosta do Andrew Garfield, hein, gente. Eu não obriguei ele a dizer que o Homem-Aranha favorito dele era o Andrew. Ele que disse. A máscara não mente. Mas eu tô desconfiado aí. Tá, então eu vou falar mal aqui da Mary Jane. Porque a Mary Jane, eu acho que... Ela é muito carente. Porque em todo filme ela pede pro Homem-Aranha falar, eu te amo. Tipo, o Homem-Aranha 3, quando eles estão ali em cima da teia. Ela olha pra ele e fala, fala aqui mesmo. Eu acho que... Coitado. Eu não ia falar de todos. Ela que tem menos química, só que não. Acho que tem menos química é a MJ do Tom. No começo. O Tom Holland também tá com a Zendaya, né? Então também não dá pra criticar. Mas no começo eu achava que não ia dar muito certo, não. Eu também achava que não ia dar certo. Mas a Liz também, no primeiro filme, também não... Não sei o que aconteceu. Se era o plano mesmo separar eles ou se acabou rolando. A Liz, eu também não gostei. A única coisa que eu gostei da Liz é que o pai dela era o Abutre. E foi ótimo quando o Peter descobriu. Foi uma surpresa. Só que no Homem-Aranha de Casa, quando introduz a MJ, não gostei. E aí nesse terceiro filme, sim. Aí eu gostei. Aham. Sim. Concordo. Acho que tá melhorando, né? Mas aí é um ponto que eu falei do... E melhorou e ele não vai ter mais. Ah, eu não sei se não vai ter mais, não. Ah. O Peter viu que tá feliz sem ele. Ah, eu não sei. Aquela cena de espírito. É muito herói. Igual o Kevin Feige, ele bateu muito no martelo que ele queria a Zendaya pra esse papel. Eu não acho que ele vai abrir mão disso, não. Até porque eles criam MJ e não usar a Mary Jane justamente pra não ser uma personagem da Sony, né? Pra eles poderem ter ali dentro da Marvel e continuar utilizando quando eles quisessem. Bom, então, acho que podemos então já começar aqui os nossos encerramentos, sem nenhuma conclusão tomada, como já era esperado. Como a gente falou no começo. Você não vai mudar a sua opinião, eu não vou mudar a minha, o público de casa não vai mudar a sua opinião, mas eu acho sempre muito legal ouvir pontos diferentes, conversar sobre esse assunto. Porque apesar de não ter certo ou errado, a gente nunca chegar a alguma conclusão, é sempre legal ouvir opiniões diferentes, né? E às vezes até itens que eu nunca tinha pensado, ou você nunca tinha pensado a respeito de um deles, apesar de já ser um assunto tão debatido, tão falado. E agora a gente tá aqui há praticamente um pouco mais, cerca de três meses após o lançamento de No Way Home, em dezembro, estamos aqui no meio de março. Logo chega a sua versão digital, o seu Blu-ray? A versão digital saiu no dia 15, e nós teremos o Blu-ray nos Estados Unidos, que é dia... é agora em novembro, é agora em abril, que eu me esqueci o dia. E eu estou esperando pra saber quando que eu vou poder comprar isso aqui no Brasil, porque tá difícil. Pô, a loja que eu comprava todos os meus DVDs fechou? Porque as livrarias todas fecharam? Eita, nós, estamos lascados, Brasil, estamos lascados. Se alguém quiser me dar de presente aí de aniversário atrasado, tamo junto aí, galera, eu aceito. Vai ter uns Funkos legais aí do Homem-Aranha que vai chegar aí, eu quero também, podem me dar de presente aí. Tamo aceitando, né, ô Andrew? Com toda certeza. Trazer uns Funkos, porque assim, eu ainda não tenho Funko, então eu adoro. Ó, que isso, hein? Eu tenho três, tá aqui em cima, ó. Tem o Gênio, tem eu e tem a Tuela. Eu quero um do Toby. Já tô avisando. O segundo melhor. É, o segundo melhor, é. É, gente, talvez esse programa não vá ao ar assim, sabe? Mas é isso. Galera, sigam o Spider Nerd no Instagram e aqui no YouTube também, que tem sempre vídeos muito legais lá. Acompanhe, eu acho o máximo o cara gravar, vestido, é outro nível. O máximo que eu vou ver isso é assim. Ó, cara, já que eu só coloquei a camisa, eu vou mostrar para as pessoas também a pragem. Ah, com certeza. Porra, é da hora, hein? Galera. Aqui, o do Miles. Caracas. Ficando lado a lado no guarda-roupa. A meta é aumentar, né? Que da hora. Depois você vai me passar o site que você comprou esse daí, que eu quero uma do Toby. Será que tem? Pega a do Bunny Maguire. Um Bunny Maguire. É, mais fácil eu botar um terno preto e sair por aí dançando. A gente tinha que refazer essa cena. Eu refiz. Eu tenho ela gravada no meu celular, mas eu tenho vergonha de postar a dancinha. Eu estou falando sério. Está guardado aqui há uns cinco meses. Pessoal, comenta aqui então para postar. Mas é isso, galera. Sigam ele lá. Muito top os vídeos dele. O conteúdo que ele posta também. E é isso. Em breve eu apareço também no canal dele. No Instagram dele. Vamos fazer lives no Insta. Demorou, mas a nossa parceria chegou. Aconteceu. Estou meio enrolado às vezes. Beleza. Valeu aí. Voltamos na semana que vem com mais um podcast aqui no canal. E também no Spotify. E claro, a semana inteira com um monte de vídeo. Trazendo notícias. Bastante conteúdo. Teorias, análises, memes. De tudo aqui no canal. Tamo junto sempre, galera. Um grande abraço a todos. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.